Com o Castelão lotado, o Ceará largou na frente. Vina contou com a falha do goleiro Cássio e fez 1 a 0. Depois, Roger Guedes tirou da zaga e chutou cruzado. A bola foi no alto, empatando para o Corinthians. Lançamento para dentro da área. Ione Gonzalez, de cabeça, desviou para o gol. 2 a 1, Ceará. Na Vila Belmiro, Diego Tardelli começou pressionando o Fortaleza. João Paulo também estava atento. Marcos Guilherme chutou e a bola parecia entrar no gol. Com a ajuda do VAR, Boeck acabou salvando em cima da linha. Depois, nesse lance, Ronald colocou a mão na bola. Pênalti marcado. Marcos Leonardo foi para a cobrança e abriu o placar. 1 a 0, Santos. Marcos Leonardo, de novo. Ele tabelou com o Piranha e acertou a bola no ângulo. Santos, 2 a 0.